Então, pessoal, estou aqui com o aluno Rivandro, ele está no primeiro mês de aula, está com essa sanfona bonita aí, e está com muita vontade de tocar sanfona, e vai tocar, com certeza. Por exemplo, vamos fazer aí, Rivandro, as notas, o Dó, o Ré, vamos na sequência, faz para mim, Dó, Ré, Fá, Sol, Dó, isso. Agora, Rivandro, toque para nós um pedacinho da música Azabranca, vamos lá. Eita, isso aí, muito bem, parabéns. Rivandro, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, só para a gente conhecer um pouco aí do seu propósito no instrumento. Por que você resolveu aprender a tocar sanfona? O que te inspirou, o que te trouxe a tocar sanfona? A primeira coisa é que, né, meu, eu desde pequeno eu tive essa vontade de aprender, e nunca tive chance, entendeu? Então, a minha chance está sendo agora, entendeu? Encontrei um professor que tem a boa vontade de ensinar, entendeu? E está tendo paciência com nós, entendeu? Então, eu estou muito, assim, muito satisfeito com o que eu estou fazendo, e eu creio que eu vou aprender, entendeu? Rivandro, eu gostaria que você falasse para nós aqui, para nós saber qual a sua música preferida, daquela música que você gostaria de aprender na sanfona, quando você estiver tocando, ou que você acha, assim, a primeira música que você vai querer tocar. Uma que você gosta? A primeira música que eu gostaria mesmo de aprender a tocar, ela bem tocada mesmo, seria uma valsa, bem tocada. Uma valsa. Uma valsa, bem tocada, entendeu? Certo. É a que deixaria eu, assim, feliz da vida, entendeu? Agora, uma pergunta, mais uma pergunta para mim, te conhecer melhor aí como músico. Qual é o seu artista preferido? O meu preferido mesmo, entendeu, é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Tá bom. É isso aí, isso aqui é o Rivandro, que vocês estão conhecendo, aqui no seu primeiro mês de aula, e vamos em frente, né? Vamos em frente. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.